Reparem que eu não comi nada, ok? Estão todos os seus devidos lugares Eu tô me segurando Eu pareço uma dependente, ó Eu cheiro Eu fico cheirando E o cheiro já me dá uma coisa Falei com riqueza de detalhes Falei com clareza Vamos tá tirando aqui As coisinhas docinhas Eu falei, será que ela tá me chamando Para Amiga, você poderia me ajudar Eu tô me segurando aqui 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 Eu tô me segurando aqui